O Pará está no Pará, o estado do Paraná e a ponte do Pará está no Pará, a onda corrigida O estado do Pará e a ponte é muito correta na cidade de Maranhão, a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo, a cidade de São Paulo A honra e a glória é do Senhor Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória é para ele